Há um ano e meio, Alex é estagiário na área de tecnologia da informação. Há quatro, ele que morava em Cavalcante, veio para Goiânia para cursar sistemas de informação na UFG. O estágio foi a saída que encontrou para ajudar no orçamento, ter mais tempo para estudar e vivenciar a futura profissão. Conheci muita gente, conheci o pessoal da minha área, que é importante, o network aumentou muito. E também as rotinas, assim, para o meu curso, essa questão na área de informática, a gente tem que ter muito conhecimento prático. Isso me ajudou muito, o estágio ajuda você a desenvolver isso. Além do Alex, o Joel tem vários estagiários e ele diz que todos têm feito a diferença. Eles iniciam a sua contribuição no IEL em projetos que têm processos bem definidos, No entanto, eles também vêm mostrando capacidades cada vez mais interessantes, mais inovadoras de aproximar a universidade, os novos conhecimentos que eles estão absorvendo ali com as demandas de mercado que nós somos envolvidos. E a maré, para quem quer estagiar esse ano, está favorável. Tanto que o IEL planeja fechar o mês de janeiro com 10% a mais de vagas do que 2018. Atualmente, são 694 vagas em todo o estado, 475 em Goiânia. Áreas com mais ofertas são administração, ensino médio, pedagogia, ciências contábeis e da computação, além de educação física e farmácia. O valor das bolsas é em média de R$ 600 a R$ 900 para ensino médio e de R$ 900 a R$ 2 mil para curso superior. A carga horária pode ser de 20, 25 ou 30 horas semanais. Estudantes do ensino médio, técnico ou superior podem cadastrar-se em nosso site, preencher os dados pessoais e acadêmicos e ele vai receber um a 100 login para concorrer às vagas. É prático, é fácil, o aluno visualiza as vagas de estágio, a empresa também visualiza o currículo do candidato. Então, esse estudante pode concorrer até três vagas simultaneamente, caso tenha conforme o seu curso. Tarsiana lembra que muitos estagiários que são encaminhados pelo IEL têm sido contratados. De acordo com as nossas pesquisas de egressos, as últimas, tem constatado que em torno de 70% dos alunos são contratados na empresa, até mesmo antes de vencer o seu contrato de estágio. O Alex espera aumentar essa estatística. A expectativa é ser contratada aqui dentro e dar crescimento na carreira, aproveitando que eu já aprendi, aprender mais.